Meu amigo Fábio Hoffman trouxe o CD da banda dele, Radeon, puta nome, nome forte. E quando eu vi aqui a banda em si, eu aprendi um negócio com os Beatles, que uma banda tem que ter A e M, Rem, que em português, em inglês, é o mesmo significado. Atitude, tem. Imagem, tem. E som. Bom, cara, quando eu ouvi, falei pro Fábio, Fábio, cara, é banda mais pro gringo ver acontecer lá fora, e o pessoal aqui no Brasil vê que nós temos um hard rock à altura de qualquer banda do mundo. Radeon. Yeah!